Olá, pode entrar! Sejam bem-vindos à minha casa! Eu sou Bia Muniz, sou designer de interiores, carioca, casada com o Tiago, mãe da Alice, uma menininha apenas de 3 aninhos, que de vez em quando vocês vão vê-la por aqui, por trás, participando da minha rotina de trabalho e de casa. Bom, quero contar para vocês que nesse canal aqui a gente vai compartilhar um pouco do home office, da equipe remota, da dica de obra, do processo criativo e tudo que envolve a construção de um novo lar. Bom, minha história com a arquitetura de interiores começou há muito tempo atrás. Quando eu era pequena, eu amava brincar de casinha de boneca e eu setorizava toda a casa de boneca por ambientes. Desde pequenininha eu já fazia isso. Então tinha a garagem, tinha a sala, tinha a cozinha, tinham todos os ambientes. E hoje, conversando com minha mãe, ela me lembrou de uma história que eu saía do meu quarto e ia brincar, montava uma casinha de boneca no jardim. E na mesma hora eu me recordei. Olha, essa hora eu falava que a minha boneca estava indo viajar para a casa do sítio. Olha só que coisa! Então eu acho que ali já começou a minha história, o meu primeiro projeto ali quando eu tinha uns 5, 6 anos, que era a minha casa de boneca. Só que tinha um lance, eu não ligava isso a uma vida profissional. Eu achava que era hobby. Bom, o tempo passou, eu precisava me encaixar numa vida profissional, só que eu não imaginava que eu poderia ligar aquilo que eu amava, que era um hobby para mim, que era brincar de casinha, a uma vida profissional. Tinha um detalhe também, quando eu era criança que a gente ia nos restaurantes, a primeira coisa que eu pedia para minha mãe era para ir no banheiro para conhecer como é que era a decoração do espaço. E aí minha mãe perguntava, mas você já quer ir no banheiro? E eu não queria de fato ir ao banheiro, eu queria ver o espaço. Passei por diversas áreas que não tem nada a ver com arquitetura, até que eu achei a faculdade de interiores, fui lá fazer um teste e quando eu fiz uma redação que eu precisava contar ali uma história, que remetesse ali uma história da minha casa, eu pensei, olha, eu acho que eu encontrei, eu acho que é isso que eu amo fazer, eu acho que é isso que eu gosto de fazer. E aí começou a minha história dentro do design de interiores, dentro da arquitetura de interiores. Isso foi lá pelos anos 2000, tem muito tempo atrás. Em 2006 eu montei o meu escritório junto com a minha sócia, minha antiga sócia, mas minha amiga ainda de vida, a Carla. E a gente, dali a gente começou a construir a nossa história dentro da vida profissional, dentro da arquitetura. Mas em 2018 teve uma transição muito importante na minha vida, que foi o nascimento da Alice. E desde lá eu trabalho home office com uma equipe remota e eu quero mostrar pra vocês que é super possível, mas não nesse vídeo, nos próximos. Eu vou mostrar tudo pra você, desde a concepção do projeto, atendimento online, reunião remota, equipe à distância, todas as equipes que estão espalhadas pela obra, a visita, o material escolhido, tudo, tudo, tudo. Pra você não perder isso tudo, se inscreva no canal agora, que eu vou mostrar nos próximos vídeos.